Bíblia na mão, no coração e pé na missão. Coroação de Nossa Senhora só aconteceu depois da festa de hoje, a visitação. Visitação. Você diz assim, eu sou devoto de Nossa Senhora, mas não vai visitar as casas? Não vai visitar os hospitais? Não vai visitar as prisões? É uma das coisas mais lindas da devoção mariana. Maria grávida faz a primeira procissão de Corpus Christi. Vai levando Jesus no seu coração para as casas. No caso, a casa de Isabel. A estrada era longa, 130 quilômetros. E a gente não sai para ir à porta do vizinho. Às vezes, a gente não sai nem para ir à igreja. E a igreja está pertinho. Eis aí, visitação. A igreja em saída. Sair de nós mesmos. Sair do comodismo. Sair do sofá. E a visitação sempre se leva à alegria para as pessoas. Na visitação, nós levamos Jesus. E as religiões, elas crescem graças à visitação. Nós católicos não estamos, assim, muito habituados a visitar. Mas a visitação tem um efeito tão grande. Porque as pessoas visitadas, elas voltam para a igreja. Elas se animam a participar da comunidade. E com a visitação, nós podemos formar grupos de reflexão. Pequenos grupos nas casas estão à beleza. Não só nos reunirmos na igreja, mas reunirmos-nos nas casas, diante da palavra de Deus, partilhando nossa vida. E esses grupos se tornam uma verdadeira escola de vida espiritual, de vida bíblica, de caridade. Que nós chamamos, então, da igreja nas casas. A exemplo de Maria. Olha, a visitação é uma grande solução para os problemas da igreja de hoje. Até na cidade. Porque nos edifícios, a gente nem olha para a porta do vizinho. Agora imagine nós batermos na porta dos vizinhos em nome da espiritualidade, da visitação. E fique com Deus. E fique com Deus.